É de Noite com Danilo Gintini. No programa de hoje, alguns dos grandes artistas das afiliadas do SBT. Os tontos que botam a boca no bebedouro, a mãe não ensinou não? E aumentando o roubo do INSS, o Traje a Rigor. Agora recebam ele, que tem estômago alto. Danilo Gintini. É de Noite, estamos no ar, hein? Vamos, já estamos aí, vamos lá então. Nossos convidados são jornalistas de primeira. Eles brilham nas afiliadas do SBT de Goiás, do Paraná, do Amazonas, do Ceará. Chama eles, gordão. Mas que saco, velho. Você está emagrecendo já, já. Eu não vou mais poder falar isso, velho. Chama lá. Respeita a bariátrica, pelo menos. Você perdeu quantos quilos, hein? 100 mil reais, velho. Eu te vi lá no camarim trocando de roupa, você está com os peitos bem mais caídos, hein? Ó, falece. Aliás, quem tiver uma permuta para eu tirar os restos, me ajude. Chama lá, irmão. Cleiton Pascarelli, TV Norte, Amazonas. Nilson Fagata, TV Jangadeiro. Bruno Peruca, Rede Massa. Silvier Alves, TV Serra Dourada. Silvier Alves, TV Serra Dourada. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por terem vindo aqui com Nilson Fagata, Bruno Peruca, Cleiton Pascarelli e Silvier Alves. Todos aqui com uma excelente audiência pelo Brasil. Todos amigos, colegas das afiliadas do SBT. Sejam todos bem-vindos. É um prazer receber a todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Mas vamos lá. Antes, para quem está em casa se localizar, porque vocês são das afiliadas e nós estamos para o Brasil inteiro e talvez nem todo mundo tenha o privilégio de receber o conteúdo de vocês em casa. Então, quero começar por aqui. Para quem, se por acaso alguém não sabe, você é da onde e como chama? Cleiton Pascarelli, eu sou da TV Norte, Amazonas. Boa, TV Norte. Eu sou do estado do Amazonas e hoje é um grupo que está presente em quatro estados. Acre, Amazonas, Roraima e Tocantins. Então, eu vou pedir para você, representa a região Norte. Cola aí, por favor. Boa, região Norte. Boa, obrigado. Eu ganhei um desse. Agora o próximo. Eu, Fagata, Nilson Fagata, sou de Fortaleza, terra do sol, aquela terra maravilhosa, encantadora, que merece uma salva de palmas. A jangadeira, TV jangadeira. Então, você é do Nordeste? Eu, Nordeste. Está do Nordeste? Muito bem. Região Nordeste muito bem representada, vamos lá. Tudo bem? Sou Bruno Peruca, do sul do Brasil, lá do Paraná, da Rede Massa. Vamos que vamos. Vamos nessa. Mas, vem cá, mas é peruca de peruca mesmo? É peruca. Você sabe que a minha, ela é colada. Eu passo uma cola, aquela caprichada. Eu gasto R$ 1.300,00 de cola por mês, para você ter ideia. Mas gastou aqui no SBT hoje, né? Na verdade, eu estou pegando, deixa eu, como é, eu posso emitir nota para o De Noite, Paulo? Isso aí, mete para o ratinho, que isso é da Rede Massa. O ratinho é muito mais rico do que eu. Está aí o peruca do sul. Região sul. Vamos ver aqui. Vamos lá, por favor. Silvie, direto do estado de Goiás, terrinha do piqui, da pamonha. Eita. E representando muito bem aqui, meu povo, SBT Notícias Goiás. Obrigada, gente. Então, você está na região centro-oeste? Centro-oeste do Brasil. Está aqui para você. Obrigada. Está bom? Pode colar aí. E isso e eu aqui... Calma como aqui. É, só tirar. E eu estou aqui representando a região sul-deste. Pera aí. Mas pera aí. Pera aí que tem coisa errada. O que é? Tem coisa errada. Não, sul-deste. Sudeste, Danilo. Não sul-deste, Danilo. Oh, mas pera aí. Está errado, Danilo. Não, não, mas pera aí. Quem escreveu está aqui errado? Foi a Juliana? Foi você mesmo que escreveu, idiota. Foi você mesmo que escreveu. Por que vocês não podem me entregar um igual deles, tá? Pô, vocês... Alguém escreveu errado isso aqui. Foi você, Danilo. Agora há pouco no cavarinho. Cala a boca. Vamos lá. Vamos lá. Como é que é... O Fagata é de Fortaleza. Ceará, como é que é? Como é que é o dia a dia de quem trabalha numa filiada do SBT lá em Fortaleza? Jangadeira é uma grande emissora. A gente está pontuando maravilhosamente bem. Temos o Jornal Jangadeiro, que começa às 11 horas e 5 minutos. Inicialmente com o Julião Júnior, competente profissional. Aí ele passa a peteca para mim às 11h30 e eu vou até uma hora... Eita! Dando chinelada nas coisas do Jornal Freire. Deixa eu botar a chinela aí. Dá uma olhada aqui, ó. Olha a bagada. Escreveu, não leu, cara. É analfabeto. Mas que chinelão, hein? Que chinelão, hein? Pode tirar esses adesivos aí? Vem cá, que chinelão. De que você pegou esse aqui? Essa chinela aí, ela representa o povo. O Léo Santana, de alguma cantora de MPB. Quem te deu esse chinelão aqui? Olha, é meu. É teu mesmo? É proporcional, né? Ô, então... Segura aí. Segura aí, segura aí. Segura aí. Esse chinelo é democrático, Danilo. Isso daqui, quando a gente recebe... Tem algum problema social? Esgota, céu aberto. Tudo que tem de errado. Denúncia. Aí a gente vai, dá voz ao povo e ó... Puxa, velho. Gostou, não? Dá uma intimidada. Eu queria muito apanhar com esse chinelo. Que loucura. Que isso? Começou a perversão. Vamos se segurar. Vamos se segurar, irmão. Vamos se segurar, tá? Vamos se segurar. O Peruca tá lá... O Peruca tá no sul. Tá lá na Rede Massa. Tô no Paraná, tô na Rede Massa. Eu sou de lá. Eu fiquei em São Paulo oito anos fazendo programa aqui diário, né? Policial também. E aí, tô no sul, tô lá com o Ratinho, né? O Ratinho falou, Peruca, vem. Vem pra Rede Massa. Eu falei, tô dentro. Dois filhos pra poder criar, né? Eu falei, tava pegando cavalo sem rei, sem nada. Imagina riado, né? Então, tô lá no... Tô em Maringá, na Rede Massa Maringá, fazendo o Tribuna da Massa, às 11 horas da manhã. A primeira fonte de informação de Maringá e região é com a gente. Na Rede Massa SBT. E o Creito, como é que é lá em Manaus, o dia a dia? Meu mestre, a gente traz as informações do cotidiano, né? Que é basicamente o que o Jornal da Hora do Almoço mostra lá. Nós temos... É como se fosse o nosso horário nobre, né? Hoje eu tô no programa agora, desde dezembro do ano passado. Completo dois anos de TV Norte agora, em dezembro. Boa. Norte desse ano. E com esse presente aí, o programa agora, ele é bem abraçado pela comunidade. A gente lá veste a camisa que é consolidada, a vice-liderança também na audiência. O que mostra a credibilidade da emissora, né? Como todo SBT lá. Tem um momento pro SBT no Brasil inteiro, não é? Exato. Sempre líder de audiência. Olha, que saudade de Manaus. Eu tenho vontade de voltar pra Manaus só pra comer um peixe que eu comi lá, que é o... Aquele de água doce, é o pirarucu. Tem o tambaqui, que é o mais conhecido. Tambaqui. E tem o pirarucu que é conhecido por ser o bacalhau da Amazônia. Não, não, não. É o tambaqui. Tambaqui. Tem que comer o tambaqui. Não pode ser o tambalá, o tambalá. O tambaqui tem que ser lá. Eu comi o tambalá. Obrigado, Jorge. E como é que é a sua rotina? Eu te arucu, hein? Como que é? A minha rotina é bem louca, né? Porque eu faço como dou as funções hoje na minha vida. Eu sou deputada federal. E também sou apresentadora, jornalista. Tive a oportunidade de voltar pra TV. Mas você tá em Goiás. Tô em Goiás. E vai pra Brasília. Vou pra Brasília. Fica essa loucura de lá e cá. Hoje eu estou aqui, né, com vocês. Mas o jornal começa por volta de meio-dia, 11h15, vai até meio-dia. São 45 minutos ali, 39 minutos de produção. Pancada, brincadeira. É a primeira vez que a deputada? A primeira vez. Tá gostando? Olha, é assustador. Dá pra fazer muita coisa? Dá pra fazer alguma coisa? Dá, dá pra fazer muita coisa. Dá, dá pra fazer muita coisa. Você tem que chegar se impondo, né? Porque os leões são muito grandes. E eles tentam comer os gatinhos, né? Então você tem que chegar se mostrando, impondo respeito. Porque senão, infelizmente, não vão te respeitar nunca. Boa sorte lá. Espero que consiga fazer boas coisas lá. Obrigada. Viu? Põe todo mundo em ação aí. Vamos lá. Já prestou atenção? A quantidade de postes tortos por aí, gente, é brincadeira. Alguns são segurados. Quase que eu quebro a última vez. A Isabela falou pra não bater com força. Devagar. Alô, alô, meu amigo. Alô, alô, minha amiga. Você de Maringá e região. Começando mais um Tribuna da Massa pela Rede Massa. Maringá, muito prazer. Sou Bruno Peru. Lembra aquele prédio que pertence à União? A nossa equipe encontrou focos do mosquito da DEM. Você soltei musiquinha aí, Guarimba? De sexta-feira. Se tiver, você pode colocar pra mim. Áudio. Pode colocar áudio pra mim. Hoje é sexta-feira. Chega de canseira. Maravilhoso, gente. Leonardo Sensacional. O programa hoje tá imperdível. Te convido a ficar comigo até meio-dia, viu? No programa de hoje eu vou falar sobre aumento de preços, principalmente de hortaliças, frutas e verduras, nas feiras de Manaus. Reflexo dessa seca histórica. Vimos aí nossos apresentadores em ação um pouquinho, mas o Peruca, eu lembro do Cidade Alerta. Fazia o Cidade Alerta. Fiz Cidade Alerta, o Balanço Geral Manhã também. Balanço? Das cinco às oito e meia da manhã e o Cidade Alerta fazia. O pau torando e eu torando o pau. Mas acordava muito cedo? Acordava três e quinze da manhã. Nem dormia direito. Acordava muito cedo. O galo, quando eu fui fazer de manhã, falaram assim, você vai acordar com o galo. Mentira, o galo acordava depois de mim. Você tá doido. Eu acordava o galo três e quinze da manhã todos os dias. Qual é o Peruca no Cidade Alerta aí? Olha, me dá imagens dessa história que o Cidade Alerta vai te contar hoje. Dez anos depois de comprar um apartamento, que era o sonho, né, gente? Um casal conseguiu juntar dinheiro para fazer uma cobertura na área privativa do imóvel. Mas depois de receber todo o valor antecipadamente, a empresa contratada simplesmente sumiu. Olha, me dá imagens dessa história. Você vai ter todos os detalhes desse caso que vem parando o Brasil um dia depois que o principal suspeito confessou ter matado Dona Cecília. E aí, mas ô, Peruca... É... Peruca, você chegou a trabalhar com o Resende? Trabalhei com o Resende. Em 2014, ele falou assim, eu tava ali em Maringá, tinha que fazer um link com a participação, viu, falou assim, eu vou a Maringá com o nosso repórter Bruno de Abreu. E aí, falei, deu a notícia, tinha que ter, falou assim, deixa eu te falar um negócio. Esse é peruca, é? E aí ficou Bruno Peruca, porque ele... Ele achava que era peruca. É, o cabelo tava maior, né, Danilo? Aí ele falou assim, deixa eu... Isso tá parecendo é peruca. E ficou Bruno Peruca, né? Quando você imita no Resende, quem mais você imita? Ah, imita um monte. Imita um monte. Quem que você quer? Da Tena? Você falou fazer o balança, né? Então, Geraldo. Geraldo Luiz. Geraldo Luiz é o seguinte. É, ele sempre faz assim, ó. Ele vem aqui, não vem? Vem, gente boa. Olha, que lindo ser de casa. Fecha aqui, meu filho, fazer um favor, fecha aqui. O ser de casa, o D de W, o F de Foca. Não, o D de Donçaro, o F de Foca. Olha, a história de um menino nascido na região do ABC de São Paulo, que tinha o sonho de se tornar um apresentador de televisão e hoje é um dos maiores. Não porque ele tem quase dois metros, mas é um dos grandes na televisão brasileira. Meu irmão, te amo, você sabe disso. Olha aí. Agora, te chamam muito de Silvi? Silvi. Não, mas te chamam de Silvi, erram muito o nome? Silvi, sim, sim. Ô, Silvi, ô, Silvi. Silvi, muito. Ô, Silvi, você também trabalhou com o Resende? Trabalhei, cara. Ele falando assim, saudade, né? Tá. O Marcelo tem uma coisa assim, tinha uma coisa até, mudando o tempo verbal, tinha uma coisa nele que ele era uma terra, o coração dele era uma terra de oportunidade. É um cara generoso. Muito generoso, sabe? Quando ele sentia, a primeira coisa que ele não aceitava era ninguém falar mal de ninguém, a pessoa não estivesse perto. Se você tivesse que falar alguma coisa de alguém, tinha que ser na frente dele, da frente daquela pessoa. E ele olhava pra gente, quando ele sentia algum talento, ele via a oportunidade mais simples, né, peruca? Pra que a gente fosse naquele momento, que não tivesse condição, às vezes, de se mudar pra São Paulo pra trabalhar com ele. E ele exigia. Ele falava, olha, lá naquela emissora, ele falava assim, eu quero que fulano de tal seja o nosso repórter. Então, o Marcelo tinha esse coração gigante. Ele via, ele entendia o talento, e ele falava, comprava, bancava. Comprava, comprava. Brigava muito. Não, ele brigava pra gente também, né? Eu quero ele ali, eu quero ela, essa equipe que eu tô formando, eu quero eles. Aqui eu também brigo pelos meus talentos. É mesmo? Tavam culpando o diguinho de um negócio, eu falei, foi ele sim. E falavam, não foi, eu falo, foi. E não era, não fui eu. Não fui eu que escondi toalha no micro-ondas. Não tinha sentido. Deu pra ter amizade com o Resende? Ah, deu demais. A gente saiu pra tomar umas cachaçinhas, né, irmão? Foi. Ele adorava vinho, né? E uma vez, rapaz, a gente foi pra um restaurante caro, não sei nem o nome daquilo. Era argentino, parece. E aí, eu não sei beber vinho assim, devagar, né? Goiânia, a gente tá acostumado mais com cerveja, boteca, esses três, então a gente bebe mais rápido. E eu lembro que eu tava bebendo, aí tinha um juiz, um amigo dele do lado, falou assim, aí eu falei, nossa, mãe, eu vou ter uma dor de cabeça, né? Aí ele falou, não, você não vai ter não, Marcelo. Não vai, porque se vim custar oito mil reais. Eu falei, como é que é em garrafas de volta? Quase que eu voltei pra dentro da garrafa, eu falei, meu Deus, oito mil reais. Dá a minha parte, dá mil reais. Minha taça foi mil reais. Tomando que nem água. Vocês fizeram uma surpresa pra ele de aniversário? Cadê? Vou mostrar o bolo. Já que vocês me fizeram uma surpresa. Eu terminei às quatro da manhã, Marcelo, de fazer. Você gostou? Capitão, gostou. Olha aqui, mostra lá, pessoal. Sapeca, iaia. Aí tem, ó, me dá a imagem. Olha, um sururu, eu vou contar uma história. Continue assim, Marcelo, você tem um coração maior que tudo. Só quem te conhece de verdade sabe o valor que você tem. Parabéns. Obrigado, meu amor, obrigado. Olha só. Obrigado. Pera só, a gente tira ela, ah, tirou. Tá doida pra fazer essa peca, iaia com ele. Ô, Cleiton, teve um caso que ficou conhecido no mundo inteiro, porque virou, inclusive, documentário numa rede de streaming, que eu não posso falar o nome, que não está nos pagando, mas no Netflix. E foi o caso Bandidos na TV. Você cobriu esse caso? É, lá no Amazonas a gente chamava de caso Wallace, né? Caso Wallace. Começou em 2008 ali, a peça-chave do caso foi presa no dia 4 de outubro de 2008 e toda essa história se desenrolou por mais de um ano com a polícia investigando e fala-se da história de um deputado, na época deputado estadual, que tinha um programa de TV e que se utilizava daquele poder para coordenar uma organização criminosa que, às vezes, tinha casos de homicídios que eles organizavam e que virava notícia em primeira mão para o programa. Mas que boa ideia isso, eu estou tendo algumas ideias aqui, mas e aí? E aí, até hoje, esse caso divide opiniões, né? Mas você cobriu o caso? Cobriu o caso de 2008 até 2009. Na sua cobertura, porque esse caso, igual você disse, divide opiniões, né? Sim. Uns acham que não era bem assim, pelo que você cobriu, hein? O que você acha? Eu acredito que ele acabou se levando pela facilidade de tudo que foi acontecendo. Não era a intenção original, mas a ocasião fez o ladrão. Acabou fazendo tudo ficar muito fácil. É o famoso, a ocasião faz o ladrão. Exato. Não era, ele não era tão maquiavélico para, vou montar esse esquema. Mas foi se aproveitando das brechas, quando viu o esquema foi montado. É, tanto é que normalmente uma investigação policial dura ali o quê? Meses, né? Essa durou um ano porque as coisas iam aparecendo e cavava mais e surgia mais coisas e mais depoimentos. Até que ele foi caçado na Assembleia Legislativa, adoeceu bastante e morreu. Mas o caso vem até hoje, na verdade. Porque o filho dele estava preso até pouco tempo e foi solto para responder, para continuar, na verdade, a pena dele. Porque ele chegou a ser condenado por um dos crimes. Eita, quando você vai cobrir um caso como esse, ou o Fagata vai cobrir um caso como esses daí, vocês lidam com a notícia? Vocês lidam com criminosos? Sim, claro. Você é muito de perto porque você está no Congresso. Vocês não têm medo... Não me coloque. Vocês não têm medo... Vocês não têm medo de... Por exemplo, você está cobrindo um caso de um esquema gigantesco. Você não tem medo de estar riscando a própria vida, dando algumas notícias, expondo alguns casos? Eu aprendi naquela época, inclusive na cobertura, Eduardo Faustino, um jornalista de uma outra emissora, me falou uma frase que eu trago até hoje. Ele disse assim, Clayton, quando você trabalha honestamente e da melhor forma possível, trabalha corretamente, como diz o jornalismo, dificilmente você vai ter problemas. E eu estou há 18 anos fazendo isso e... Crescendo. Não, eu já tive muitos problemas. Já teve problemas? Já fui ameaçada pelas duas maiores facções, do Rio e São Paulo, porque aquela que eram as notificações, se espalham pelo Brasil inteiro. Inclusive, foi descoberto que eu estava na lista, que a Polícia Federal fez uma interceptação telefônica no presídio, no estado de Goiás, e o meu nome estava lá para ser uma das pessoas assassinadas. Estava numa lista negra? Estava numa lista para ser assassinada. Por quê? Por causa de alguma reportagem? Não, eu acho que é a maneira que na época também eu fazia o Cidade Alerta Goiás, a maneira com que a gente falava, né? Dos bandidos, assim, de criminosos e tudo mais. Isso te fez maneirar mais? Eu acho que eu comecei a pensar mais no meu filho. Eu tenho um filho, ele era uma criança na época, confesso que eu comecei a andar com segurança a partir daquele momento. Mas depois eu acabei deixando o meu de lado, porque é muito difícil, sabe, você se prender, andar sempre vigiado 24 horas por dia. É o que ele falou, quando você tem um coração bom. Não é vida. Na hora que vem você está preso, os caras estão soltos. Exatamente, é mais ou menos isso. Mas quem tem, tem medo. Mas agora que você é deputada, você ganha uma blindagem um pouco... você tem uma camada de proteção, não? Te traz uma camada de proteção? Eu até te digo que fui ameaçado recentemente, meu filho foi ameaçado com um tiro na boca, eu com um tiro na cabeça. Teve um louco que pegou uma machadinha, cavou um... Graças a Deus, eu não estava aqui para contar, né, pai? Aí cavou um buraco, falou que ia me enterrar nesse... para de rir, Bruno, esse Bruno não vale de nada, gente. Daí eu rir só porque eu tive ele. O peruca, o peruca. O peruca já ia rir da situação. Só foi a graça. Falou, não, se tivesse acontecido, eu não estava aqui. Não, é verdade, eu não tinha isso para contar. E aí eu até pedi à Polícia Legislativa Federal para me fazer a proteção, mas quando eles falaram que a gente tem que mudar a rotina todinha, que a pessoa fica 24 horas na porta do seu quarto, eu falei, não, não pode nem dar uma cagada, você está louco, eu sou intolerante, meu filho. Eu vou usar isso. É, não, sai fora. Aliás, tem o peruca com o carro desgovernado, cadê? Pelo amor de Deus, eu pisei no pé do meu carca de derrubo no ar, né, Zé? Pelo amor de Deus, hein? Mike Seuss, hein? Olha lá, olha lá. Olha, vai. É isso? Eu, hein? O carro deu errado. Vai se a gente caia aqui, olha lá, de novo, de novo. Oh, oh, vai aí, bicho. Olha só esse presente aqui, eu quero agradecer, tá bom, Amazonas? Quero agradecer a toda a região norte. Ô, Cleiton, esse aqui você que trouxe? É, trouxe, enviado aí pelo seu Sérgio e seu Diego Trajano lá da diretoria. Um abraço, Sérgio Trajano, um abraço pra vocês aqui. O que que tem aqui? Coisa boa que eu gosto, hein? Passo a passo, vou levantar, tá igual. Fica à vontade aqui. Esse aqui, o que que é? Não, esse daqui é um atrativo. É um perfume do Boto pra conquistar as garotas segundo as lendas. Olha aí. Ah, eu coloco isso aqui aonde, hein? Perfume. Perfume. É como você usa. Vou usar isso aqui, as garotas vão ficar loucas. O que que é isso aqui, irmão? Isso é um artesanato, é um sapinho, ele normalmente vem com um outro pedaço de madeira que serve pra fazer o barulho dele. Já já a gente acha. Boa, já já deve tá por aqui. Esse que você tá segurando aí é o chamado pega-moça. Pega-moça? É. Pega por onde a moça? Os indígenas tem uma tradição de que só casavam se eles puxassem a moça e não soltasse. Aí mostrava que era virgem. Mas você vai casar... Olha, eu sou virgem. Fica comprovado. Fica todo o Brasil, tá? Ah, e você pelo visto vai casar comigo que você puxou. Aceito, não tem problema. Não, não, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mas agora como é que tira? Como é que tira o dedo do buraco? Como é que tira o dedo do buraco? E agora? Esse aqui. Essa é a língua do pirarucu, aquele outro peixe. Ah, é a língua do peixe? Que chega às vezes até 3 metros de comprimento. Mas serve pra pentear o barulho? E ela serve... Pode ser. Por que que serve? Olha aí, uma nova utilidade pra quem é do Amazonas. Mas ela serve normalmente pra você fazer o pó do Guaraná. Ele vem em barra e você raspa o pó do Guaraná. É um ralador. Isso. Boa. E é um artesanato também. Um artesanato bem bonito. O que que é esse aqui? Essa é a escama. Também do pirarucu. É a escama do pirarucu? Isso. Pirarucu, os caras tiram tudo dele, hein? É. E esse aqui? É do pirarucu é o quê? São doces. Ah, são doces? São doces. O que que eram os ovos do pirarucu? O pirarucu é su. Hum, delícia. Cariane, com o meu doce. Aqui. E são várias balas, né? E aqui, essências. Olha o copinho que bonitinho. Que bonito isso aqui, hein? Com bebidas da Amazônia. Muito bonito, muito obrigado. Que bonito isso aqui. Vou ler. Isso aqui vai ficar muito bem lá em casa. Vitor Manaus que, nessa semana, na terça-feira, dia 24, completou 354 anos. Foi o aniversário de Manaus. Que legal. Essas barquinhas todas artesanadas. Com vários chocolates aí. Lindíssimo. Vários chocolates. Bala de cupuaçu, castanha, açaí, araçá. Tô vendo aqui. Exato. Qual que é o... Tem bombom fino, de castanha que eu adoro. Ah, depois eu vou comer aqui. Cupuaçu é o melhor. Boa. Tem de açaí ali também, de araçá. Qual que é o melhor, Murilo? Cupuaçu. De cupuaçu é bom demais, mano. Cupuaçu? Obrigado, então. Deixa pra mim aí o de cupuaçu. Não, eu vou comer. Você falou que é bom ou você se deu mal. Obrigado. Hum. Peguei no flag, hein? Cadê? Faz o bagulho do sapo aí. Ele serve pra você fazer. Tá rebolando o queixo, olha lá. Olha. É o sapo na noite. Legal. Que legal. Adorei, hein? Obrigado. Porinquedo que eu queria. Boa. Não me enxergaram. E aqui, o que é? Trouxe minha pamonha pra você comer. Eu adoro pamonha. Pamonha da Silvier. Mas não pode, né? Tem pamonha moda, com linguiça, pamonha de queijo. Essa é pamonha com linguiça. Zeca, que mais que a gente colocou aqui, irmão? De doce. Pamonha de doce. Pamonha... De frango? De frango? Pamonha de frango? De frango. Eu vou comer a pamonha doce, a minha preferida. Eu ia trazer o piqui, mas eu fiquei com medo de você morrer no dia seguinte. Aí o pessoal falou que você não gosta de piqui, né? Eu? Eu como piqui, mas tem que estar no arroz, né? É, mas eu fiquei com medo de trazer ontem, eu fiquei com medo de você morrer. Aí morre. Mas tá aqui a pamonha. A pamonha tá desde quando aí? Dá pra comer, né? Não, essa aqui a gente não precisa contar não, mas tá tudo certo, que a gente guardou na geladeira. Boa, obrigado. Vou colocar aqui pra gente poder consumir já já. Quero agradecer o peruca. Não, por nada não, você não me deu nada, irmão. Não me deu nada. Como é que faz? Trouxe? O ratinho falou, entrega lá pro Danilo. O quê? Aqui, ó. O que que é? Um abraço. Ah, obrigado. Muito obrigado. Um abraço que vale mais que dinheiro. Pra vocês que vão vir aqui no programa, não quero saber de abraço. O que que eu faço? Eu não posso comer um abraço. Eu não posso pôr um abraço na minha estante, tá bom? Dane seu abraço, tá? Mas eu consegui pegar sua carteira sem você ver. Muito obrigado a todos vocês por serem vindo. Obrigado, boa sorte pra vocês. Vida longa pra vocês aí no SBT, viu? Obrigado por ter vindo. Pelo jeito que vai aqui, a gente não vai ter vida longa, não. Passou já no bico do corpo há seis vezes. Se chegar no dezembro, agradece. Entendeu? Falando em quem não vai ter vida longa, o que que tem pra agora, Diguinho? Não tenho a mínima ideia, mas só agradecer a plateia. Obrigado. Algum de vocês cantam? Silvia, Silvia. Eu? Sim. Mas vai ser o traje aí. E dança, Gretchen. Uma próxima, Jesus. Traje aí, gol, Brasil. Aplausos. 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal